Pessoal, teve sessão na Câmara Municipal da Cidade de Iguatu, ontem, terça-feira. E essa sessão, ontem, marcou aí como sendo a última, antes do período de início do recesso parlamentar, que deve durar aí duas semanas. E na ocasião, senhoras e senhores, a sessão aí foi marcada pela apreciação de alguns projetos. Entre eles, é o que altera a lei que dispõe sobre a contribuição de custeio do serviço de iluminação pública. A matéria é de autoria do vereador Pedro Choa, da base oposicionista. Foi aprovada aí, não houve consciência da bancada oposicionista. Alguns desses parlamentares acabaram que, apreciando de maneira positiva, esse projeto, aprovando, dando aí maioria, o projeto passou. Assim como também um projeto que concede isenção do IPTU a familiares com filhos com transtorno de espectro autista. Enquanto, esse projeto em questão, de autoria do vereador Rubenildo Cadeira, acabou sendo rejeitado pela maioria. Não obteve votação, na verdade, suficiente para apreciação. E também, senhoras e senhores, foi aprovado o projeto que criou o Conselho da População LGBTQIA+, da cidade de Iguatu. Foi criado, portanto, por meio de projeto de lei, este conselho. E algumas permutas de áreas públicas, acho que quase seis projetos neste sentido também foram apreciados pelos parlamentares. Um dia de pauta cheia, portanto, e apreciação por parte desses vereadores, que agora ingressam o período de recesso parlamentar. Conversamos, senhoras e senhores, na ocasião, com o presidente da Câmara, o vereador Ronald Bezerra, do União Brasil. Ele fez a avaliação ainda esse primeiro semestre, esse período aí que o município esteve conturbado, né? Com a estabilidade política que o nosso município venceu nesses últimos meses. Em função desse cenário também, ele teve que assumir o executivo da nossa cidade. E conversamos com ele também sobre como serão os trabalhos e a condução do próprio Legislativo no segundo semestre. No que se refere aí a ser um ano de clima acirrado, promete ser um ano de, um segundo semestre, melhor dizendo, de clima acirrado em função das eleições. Como será a condução da própria mesa diretora nesse sentido, junto também com o Conselho de Ética do Legislativo local. A informação chega dessa entrevista em som e imagens. Bastante positivo. Positivo tanto na área de requerimentos, de projetos. Hoje nós tivemos a última sessão do primeiro semestre do ano de 2024. E com a limpeza da pauta. Limpamos a pauta, deixamos a pauta zerada aqui nesta casa. E esperamos que no próximo semestre, já um período eleitoral, né? A gente possa também comparecer às sessões. E possamos aqui aprovar projetos de interesse da população de Iguatú. Nós temos a certeza que cumprimos a nossa missão, embora afastado há três anos aqui do Parlamento, dois anos como secretário de articulação política e também um ano como gestor desse município, através de uma medida judicial. Voltamos à casa agora em janeiro deste ano. Mas fizemos o nosso papel de presidente e também de vereador nesta casa. Queria agradecer aqui a todos os vereadores aqui, desejar felicidade agora neste próximo pleito. E que possamos voltar no segundo semestre imbuídos de propósito. E para que possamos aprovar projetos de interesse do município de Iguatú, não interesses pessoais e de brigas políticas. O importante que nós devemos ter é o município de Iguatú, em primeiro lugar. O município de Iguatú, que merece uma atenção especial devido à sua precariedade, devido ao seu estado como se encontra. Nós não podemos mais continuar do jeito que está. A população de Iguatú terá, agora no dia 6 de outubro, a oportunidade de escolher seu próximo gestor e que escolha com responsabilidade para que não aconteça o que está acontecendo nessa gestão atual. Presidente, você citava aí que o segundo semestre é um período que vai ser marcado pelas eleições. É um período eleitoral de campanha, de pré-campanha. Como a mesa diretora está atenta a isso, em função de que os ânimos acabam que se acirrando por natural aqui no parlamento? A mesa diretora já está preparada, já aciona a atenção propriamente dita do Conselho de Ética nesse sentido? Como é que será a atuação da mesa diretora nesse sentido, já prevendo ânimos mais acirrados aqui no parlamento iguatuense? Com certeza. A mesa diretora, em momento algum, vai aceitar qualquer tipo de desavença, de brigas pessoais de vereadores. Se quiserem brigar, vão brigar na rua, aqui no parlamento. Aqui nós vamos discutir matéria de interesse do município de Iguatú. Nós iremos combinar também, como é em todas as eleições, não é da agora, com as bancadas, o chamado recesso branco, né? Para que nós possamos fazer, em vez de duas sessões semanais, uma sessão só, representando as duas, né? Para que os vereadores possam ter mais tempo para dedicar sua campanha, mas também não prejudique o andamento da casa, e também o andamento de projetos de interesse do município de Iguatú. A Câmara de Iguatú, a mesa diretora está atenta a tudo isso e, em momento algum, nós vamos aceitar qualquer tipo de provocação, quer seja de situação, quer seja do lado da oposição. Você bem informado nas manhãs da Mais FM, Manhã de Notícias. Pois é, a sessão também foi marcada como sendo a última da vereadora Xuxa da Saúde. Ela pode ter feito aí seu último discurso na Câmara de Vereadores de Iguatú, na sessão de ontem, em virtude da decisão da Justiça, que deu o ganho de causa à ação do suplente do vereador Alisson Barreto, do Agir. Alisson, que era o primeiro suplente, deve ser impulsado na próxima sessão, né? No período que fim dá aí o recesso legislativo. A Justiça aí deu um prazo de dez dias, inclusive, né? Ele está dentro deste prazo para que a mesa diretora possa cumprir essa decisão. E no seu último discurso, Xuxa falou aí sobre o preconceito de gênero, né? Ela até acredita isso, que a sua saída do parlamento, ela que ingressou na Câmara por permanecer nos quadros dos republicanos, mesmo com quarenta e dois votos, ela foi chamada aí pela mesa diretora, convocada para assumir o cargo, né? O entendimento da Justiça, nesse primeiro momento aí, acredita que a vaga pertence ao vereador e não ao partido. Mas, enfim, é o campo jurídico aí que vai decidir, assim, bate o judicial que acontece neste momento e deve ter muito pano para a manga nos próximos dias. Mas, enfim, a vereadora traz agora o seu discurso, recortamos esta fala da parlamentar e chegamos agora e publicamos, a partir de agora, em som, imagens aos nossos ouvintes e internautas. Claro, colegas vereadoras, cidadãs e cidadãs desta cidade, hoje, diante de vocês, gostaria de abordar um tema que é muito caro e, infelizmente, ainda persiste em nossos meios. O preconceito de um gênero. Como mulher e vereadora, tenho enfrentado desafios que vão muito além das questões políticas e administrativas que assumimos para este cargo. Ser vereadora é uma honra, uma responsabilidade que aceito como comprometimento e dedicação. No entanto, tenho percebido que, em alguns momentos, o fogo tem sido desviado de meu trabalho e competência para questões que deveriam ser ultrapassadas no século passado. O meu gênero. O preconceito de gênero não deveria ter lugar em nossa sociedade, muito menos na política. Como mulher, trago uma despectiva valiosa para este espaço, assim como meus colegas homens trazem as suas. É, na verdade, ideias e experiências em encontrar soluções mais completas e exclusivas para os desafios que enfrentamos como comunidade. Peço a todos que avaliem, e não apenas minhas ações e propostas, mas também a quantidade do meu trabalho e meu compromisso com o bem-estar, com o bem-estar desta cidade. Desculpa aí, que eu errei. Minha avaliação como vereadora, com base no que faço e no que posso fazer, não pleno meu gênero. Como apoio a todos vocês para que justos possam contribuir uma sociedade mais justa, em qualitrativa, errei, em qualitrativa, onde estão os cidadãos e as cidadãs sejam valorizados pelo seu mérito e não julgados por característica que não defende quem somos ou que podemos alcançar. Agradeço pela oportunidade de expressar a minha posição e reitero o meu compromisso com o progresso e a humanidade de nossa cidade e do município e do povo de Iguatu. E prometo às mulheres que disser a voz interna das mulheres gritando sobre o nosso país e o nosso município. Aplausos. Aplausos.